Música Aí pessoal, olha o baiano aí turma Corola da patroa pessoal, não deu pane na rua A gente foi lá pensando que era chupeta e não pegou galera Acredita nisso? Final de ano o Corolão, o Garboso pediu uma terapia Vamos fazer agora, ver o que aconteceu aí, beleza galera? E eu vou fazer um vídeo do Garboso aí Então é isso aí turma, bora lá Semana que vem tem vídeo do Garboso no BDM Pessoal, e aqui na nossa viatura oficial Depois de três dias descobrimos o defeito do carro O carro simplesmente desligou e não pegou mais E o Fresh Neg, sempre ele, olha ele aqui pessoal Isso é um menino de ouro E aqui ele monta melhor que o original O japonês que montou, o Fresh Neg, monta melhor aí né Viz Neg? Descobrimos o defeito turma O distribuidor tá em curto Distribuidor em curto pessoal A sorte que a gente tem um, tinha um que a gente trocou esses dias de um outro carro E colocou aqui, fez o teste e descobriu o defeito Mas turma, pra descobrir esse defeito foi mexido em caixa de fusível Foi mexido lá dentro, chicote, esquema elétrico Olhou tudo que tinha pra olhar no carro Foi numa revisão completa Carro da Rádio Patroa E não deu pra fazer um vídeo turma De a gente mexendo nele esses três dias aí Que a gente pegava e mexia nele só Em momentos em horas vagas Eu vou fazer um vídeo completo Porque ela assiste vídeo bem curtinho aí só Só um vídeozinho, só pra gente ficar sabendo Mas vai essa dica aí Ligou Desligou o bicho Não ligou mais Dá uma olhada se não deu curto aqui no distribuidor A gente colocou esse aí E vamos Vou pedir agora um novo Esse aqui tá com defeito O defeito desse pessoal é vazamento Ele vai ficar vazando Daqui uns dias vocês vão ver, ele vai vazar ali Eu vou mostrar pra vocês Mas pra passar esse final de ano agora Ano que vem eu providencio essa peça E a gente troca A viatura da Rádio Patroa Rádio Patroa tá lá Querendo me esganar Que o carro dela não fica pronto Eu falei, é como é do FastNag Que o carro não fica pronto FastNag gastou fusível demais Olha aqui o tanto de fusível Que ele usou pra testar Foi colocando Como é que era, Alex? Colocava fusível e queimava Colocava queimava Colocava queimava, né? Então o que acontece, turma? Esse carro aqui Ele tava com esse curto Mas pra... Quando o fusível queima Quando o fusível tá queimando Você coloca o fusível e ele queima É sinal Que tem um curto em algum lugar Certo? Beleza Aí a gente foi no... Qual o fusível que tava queimando, Alex? Mesmo? Era o fusível da... Da ignição Então tinha um curto na ignição No circuito de ignição Aí pegamos o esquema elétrico E fomos seguir o sistema Os fios da ignição Pra ver se tinha algum curto No caminho Tudo certo Original E agora? Depois de muita luta Ou seja Os carros queimam na sexta-feira Começou o final de semana Hoje é quarta Tiramos fora o destruidor E trocamos Com esse que a gente tinha aqui guardado Pá O carro pegou na hora Mesmo coisa que tirar com a mão Foi papo Pegou Então galera Fica aí Quem pegar o Corolla desse aí E mais uma coisa Pessoal Esse Corolla A entrada dele É essa aqui Original da Toyota Tá vendo? Não é aquela OBD2 Aquela universal E eu comprei um adaptador Pra esse Com essa tomada aí Agora Não sei onde foi parar Nessa mudança aí Depois que a gente organizar tudo Vamos ver se aparece Não precisou apagar Sua aparelha Apagou o código de falha Certinho, bonitinho Beleza Então esse aqui é o nosso carro Carro oficial da Rádio Patroa Pessoal Pra quem é novo no canal Rádio Patroa As Rádios Patroas São as nossas esposas Entendeu? É a Rádio Patrulha Então Rádio Patroa Beleza, galera Então é isso aí BDM do ar Corolinha tá pronto Dá partida Dá pra dar partida aí? Dá pra dar partida aí? Dá pra dar partida Assim que der partida Eu faço Termino o vídeo Beleza? Aí nós terminei Esse vídeo do Corolla Falou Então é isso aí Turma Tamo aqui A parede foi derrubada E vai aumentar Esse tanto aqui No barracão Tu dá Mais pra trás Mais aqui 100 metros 100 metros quadrados Aumentou 5 Por 25 É isso? Acho que é isso aí 5 por 25 Acho que é isso aí Aumentou isso aí Errou Então aqui tá fazendo agora A terraplanagem Pra jogar o concreto Aqui, galera Vamos jogar o concreto Aqui Vamos ver se nós vamos jogar Daqui pra amanhã Daqui pra sexta-feira Esse concreto aqui Mas vamos falar de mecânica Por enquanto Tá aí o Corollão Da Rádio Patroa Turma Flash Negri Já agarrou na orelha Flash Negri Achou, galera O adaptador Do aparelho Flash Negri É o bicho Aí, ó Esse adaptador Aqui, ó Ele transforma Aquela Entrada Universal da Toyota Para o OBD2 Tá vendo Já ligou Tá passando o aparelho Ali Dá partida aí Flash Negri Ali, galera Ó o motorzinho Do Corollinha Tá funcionando bonito Como falei pra vocês O defeito Tava no fluidor A gente vai Vai providenciar Um ano que vem Eu não vou mais mexer Que isso não Vou deixar por enquanto Aquele ali Ele vai vazar Mas não tem problema Eu já sei que vai vazar Então é isso aí Flash Negri Agora tá passando o aparelho E assim nós encerramos O vídeo Do carro da Rádio Patroa Não esqueça De dar o like Se inscrever no canal E tocar o sininho Águia Automecânica Respeito por você Respeito pelo seu carro Pela sua caminhonete Pela sua Corolla Por tudo pessoal Beleza? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra você E pra sua família Aquele abraço 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 Aquele abraço